E hoje estou aqui para dar umas dicas sobre o que fazer com as suas orquídeas nesses tempos que temos que ficar um pouquinho em casa confinados, né? Eu, por exemplo, venho aqui no meu jardim e trabalho as minhas flores. Mas hoje eu quero falar especificamente de reinvase de plantas e também do controle de pragas e doenças. Quando a gente ganha uma orquídea como esta Falenopsis aqui, após a sua floração, nós temos que reinvazar a planta. Por quê? Ela começa a murchar por apodrecimento de raízes e depois a gente começa a dar água porque vê as folhas murchas. Mas nós estamos apressando a morte. Então, nós temos que lembrar que sempre que uma flor perder a sua inflorescência, como essas duas que estão aqui, nós precisamos reinvazá-la. Para fazer o reinvase, nós vamos precisar podar algumas raízes. Então, tenham sempre à mão uma tesoura de poda desinfetada e canela moída, que é um belo desinfetante. Então, não tenham pena. Toda raiz que não for boa, você retire. E o que eu boto dentro do vaso? Aquela mistura de carvão vegetal com pinos, casca de pinos, com aquele isopor que você ganhou um presente que estava embalado, pique tudo bem miúdo e faça. Temos que lembrar que a maioria das plantas não são terrestres. Elas são arbóreas, plantas que permanecem árvores e precisam, então, de um substrato leve. Nós temos a indicação da própria planta que nos diz assim, esta planta com um verde bem escuro, a folha chega a estar azulada, ela está muito na sombra. Porém, já uma planta como esta aqui, que está com a sua folha bem amarelada, está nos dizendo que ela está muito próxima no sol. Então, nós temos que pôr esta aqui mais na sombra um pouco e esta aqui dar um pouco mais de sol para ela. E vamos lembrar também que estamos entrando num período frio, temos que diminuir as nossas regas e afastar as plantas um pouco das janelas para que evite a formação do gelo. E aquela dica sempre doméstica, rega a planta quando se põe o dedo no substrato e ele não sai molhado. E também nós temos a situação, nessas épocas de extrema seca, como nós estamos passando, de ataque de pragas. Então, assim, quando nós temos uma planta que está sofrendo de seca, geralmente vão aparecer ácaros e tripes, que são pequenas pragas que se alojam preferencialmente na parte de baixo da folha. Mas ela acaba atacando toda a folha. Quando nós vamos olhar uma orquídea, a gente sempre tem que começar o exame na parte inferior da folha, mas olhando também a parte de cima. E prestem atenção, sempre esta folha, quando estiver atacada de ácaros ou tripes, vai estar com um aspecto ou de cor de cobre ou prateado. Para isso, nós podemos lançar mão do inseticida caseiro. Quem quiser anotar a receita, aí vai ela. Uma colher de sopa de óleo de cozinha, uma colher de sopa de detergente e uma colherinha de bicarbonato. Isso tudo em meio litro d'água e a gente sempre procurar pulverizar. Toda a planta, na parte superior e inferior da folha, duas a três vezes por semana e no horário que a planta não pegue mais sol durante o período que ela vai enfrentar. Então, sempre a tardinha, antes da noite, você pode fazer essa pulverização. Também, nós temos na nossa região bastante ocorrência de caramujos e lesmas, que é de difícil controle. Outra receitinha caseira. 40 gramas de pedra-ume em 10 litros d'água. Você pode desmanchar essa pedra-ume em um litro de água fervendo e depois coloca mais água até completar os 10 litros. E com um regador, você pode aplicar sobre todas as suas plantas, inclusive na sua horta. Você pode colocar essa mistura na sua horta, no seu tempero, na sua cebolinha, que vai matar, inclusive, aquele pulgãozinho preto que ocorre até nas saladas. E por ser tratado de um produto não tóxico, o consumo é liberado em seguida. E também temos, como a gente pode ver em algumas situações, algumas doenças que afetam as nossas orquídeas. Para o controle das doenças, a nossa recomendação é a utilização de leite a 20%, ou seja, 200 ml de leite em um litro de água, completando um litro d'água. Então, são 200 ml de leite mais 800 ml de água. Isso feito, você pode aplicar uma ou duas vezes por semana, na mesma situação, sempre. Ao final da tarde, né? Sempre que a sua orquídea apresentar alguma manchinha ou alguma ferrugem. Esses cuidados básicos farão com que as suas orquídeas tenham mais condições de se manter e de, consequentemente, produzir flores e nos agradar nesse período tão difícil que estamos enfrentando.